Chegando mais numa missão secundária. Santuário destruído. Vamos lá. Esse altar foi profanado. Quem faria isso? Mataram e deixaram apodrecendo. É um desprezo total pelos mensageiros sagrados. Totalmente destruído. Levou tempo e esforço. Desfigurado. Com certeza foi de propósito. Isso aqui foi um mato de ódio. Sabe quem fez isso? Eita, a pose de doutores. Fismosa. Mongóis, devem ser os responsáveis. Arrependo. 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 Tchau! 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 Porra! Quanto? Tchau! 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 Aquele foi o último Não podem mais machucar você Nem outro mensageiro divino Acho que é louco